Olá, eu sou o Dr. José Neto, sou o diretor de ensino do grupo Nefroclínicas. O nefrologista é o clínico geral que cuida da sua saúde renal. A doença renal crônica, cálculos renais, infecções urinárias, pressão alta, tudo isso pode ser visto pelo nefrologista. No caso da doença renal crônica, em especial, os fatores de risco são bastante importantes. Pressão alta, diabetes, idosos, pessoas com doenças familiares, obesos, devem rastrear, através de um exemplo simples, no sangue da creatinina e a urina rotina. Por isso a gente já sabe o quanto o nefrologista pode te ajudar. E uma dúvida que surge bastante frequente é, poxa, se eu tiver doença renal crônica e eventualmente precisar fazer uma diálise ou mesmo um transplante, eu posso ter uma vida normal? Totalmente normal. Não é porque você tem um problema que isso significa que sua vida acabou. Tendo um acompanhamento multidisciplinar com médico, assistente social, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, a gente entrega aqui no grupo Nefroclínicas, certamente você vai ficar muito bem, obrigado. Grande abraço pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho